Música O colegiado do Superior Tribunal de Justiça decide que na denunciação da LIDE é possível reconvenção do denunciado contra autor ou contra denunciante. A terceira turma do STJ entendeu que na hipótese de denunciação da LIDE prevista no Código de Processo Civil, o denunciado pode apresentar reconvenção contra o autor da ação principal ou contra o denunciante, desde que preenchidos os pressupostos legais, como estar fundada no mesmo negócio que motivou a ação principal. A denunciação da LIDE é um instrumento concedido para qualquer uma das partes do processo chamar a juízo um terceiro, que seria o denunciado, com o qual tem uma relação de regresso na eventualidade de perder a demanda, sendo irrelevante se este denunciado é ou não parte no litígio principal. No caso que chegou ao STJ, a ação de cobrança foi ajuizada por um corretor contra um supermercado, comprador de imóvel comercial e contra a empresa vendedora. Esta empresa vendedora denunciou a LIDE a uma companhia de consultoria contratada para intermediar a negociação. A consultoria, por sua vez, apresentou a reconvenção contra a vendedora, alegando que tinha parte do valor da comissão de corretagem para receber. Ao julgar o caso, a terceira turma deu provimento ao recurso e determinou que o juízo de primeiro grau julgue o pedido proposto pela empresa de consultoria. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, explicou que se aplica ao caso dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o réu a apresentar um pedido próprio por meio da reconvenção, que pode ser proposta tanto contra o denunciante como contra o autor da ação principal. A ministra destacou ainda que, como a ação originária foi julgada improcedente e o pedido da vendedora considerado improcedente sem exame do mérito, O autor deverá pagar honorários de sucumbência à empresa vendedora e a vendedora deverá pagar à empresa de consultoria. O valor dos honorários deverá ser fixado no momento do julgamento da reconvenção.